A gente começa essa festa galera, todo mundo comigo fazendo uma contagem regressiva, vamos lá? 5, 4, 3, 2, 1 Parabéns Elias, você está recebendo uma loucura de amor e uma salva de palmas pra ele galera! E quem está te dando esse presente com muito amor e muito carinho, merece uma salva de palmas. Palmas, palmas, palmas pra caramba, daria pra ela e pro Júnior! Uma salva de palmas mais especial pra escola da região! O meu Deus dá pra participação de todos, palmas pra galera! Elias, antes de começar a solenidade pra você, última palma pra ele. Geralmente quando eu chego pra um carro de loucura de amor, a primeira coisa que muita gente pensa quando eu paro o carro, é assim... Meu Deus, que mico! Que vergonha se eu recebo um negócio desse, eu mato! Mas uma coisa meu amigo, você pode ter certeza absoluta, poucos homens tem a capacidade, mas principalmente a competência, de despertar tanto amor em uma mulher.